. . . A gente vai ficar o reino, o que é o bravete, e a gente vai ficar o setuado também, a gente vai ficar o loto, então, o caos, vai lá mais. O novo, o que é a moça? O novo, o que é a moça? O novo, o que é a moça? O novo, o novo, o novo, o novo. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Se eu lutar, eu não faço isso. Eu não vou entender que o aluno venha lá, mas me engano que eu não estou grata, mas eu não posso dizer que o aluno está aqui. Eu vou lembrar tudo. E o aluno vai dizer que o aluno vai dizer que é a o aluno vai dizer que é o aluno vai dizer que é o aluno. Eu não posso fazer isso, não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Amém. que estão no nosso caminho, e o nosso caminho. Eu quero agradecer a todos os seus amigos. Eu quero agradecer a todos os nossos amigos. Eu quero agradecer a todos os nossos amigos. Todos eles estão no nosso trabalho. Que lãngã hotau fatu he o faa, Ma taum manatu o faa ke hotau tupu angã, Koe tau fae, Okunofo pa mei fatonga. Kako hei wharaosii, Lane talange, Tukuhena, Motokanga'i. Teu alu, Pekayaha toe, Ai mo uau e tamai ueikoini, Teu mau tue whoki mai. Teu tue whoki mai. Teu tue whoki mai. Kako hei, Tandai palestini, Kaia ibe ham, Mautoe kafo. Teu mau tue tue tupu. Kihe mau fae, Que faise o mau tukoni haa. Pela vei be feituna, Kau maa e si kau flau, Kame faka tunga. Kuo lahje korea, Pemenga state ti. Kako hei, Faka katoa, Kako hei, Kako hei. Kako hei, O que atuou? Obrigado. Eu sou a Tauhoku, a Tauhoku, a Tauhoku, a Tari, a Fafisi, a Fafofon, a Palestini, a Fafonua, a Fataimelo, porque eu sou a Misi Ibagalá, porém. Eu sei que estamos vislando o do Amei, estamos precisando também dos trabalhos para o maestro inteiro, e sejamendo Iguilo, e toda a todos os boraота. Obrigado. 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 O que é o que é o que é o que é? Obrigada. Amém. Amém. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 Então é o ensino social e como no contento Por um ano que nos conhecemos Que vivemos com nossos irmãos Nós vivemos af Со firearm Nós vivemos abertos Obrigado. 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 ...o te abro 하 o amo e o fae o tu. Sabe que o fio é a malanga, o e jone. Para o fio é o tu, a mafim a fio... ...o fio é feoche, na terra ingao, detou o meru. Por que a moita mata nela é ta ha... ...co é feoche de lei é ká, ingao egine. Tala no a kiai é saame, O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 E aí Música Obrigado, Sr. Presidente. O que é o que é o que é o que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?